Hoje eu pretendo começar uma minissérie de vídeos aqui no canal ensinando a você a como fazer uma aplicação com React do zero utilizando o Create React App ou o C.R.A. Fala galera, beleza? Eu me chamo Neil, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou estar fazendo ensinando você a programar em React do zero. Se isso te interessa, fique comigo nesse vídeo e veja os próximos que eu vou lançar nessa playlist aqui que eu garanto que você não vai se arrepender. Antes de mais nada, eu peço que você cheque as minhas redes sociais, onde eu posto um conteúdo bem interessante por lá e também você evita perder qualquer vídeo aqui do canal. E também cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que eu criei para nós conversarmos sempre que possível lá dentro do servidor a respeito de programação. E também não esquece de me apoiar lá, reagindo aos vídeos, sempre que eu divulgo por lá, toda terça-feira, que é sempre quando os vídeos saem, beleza? Então, o objetivo dessa playlist aqui vai ser ensinar você a programar com React do zero, tá? Eu já fiz até uma mini playlist com Node, né? E apesar de que eu tive um front-end daquela API que a gente desenvolveu com Node do zero, eu não foquei tanto nos detalhes do React nela, como eu foquei nos detalhes do Node, para quem estava começando, né? Então, eu vou fazer uma mini playlist aqui de três ou quatro vídeos a respeito de como você pode iniciar no mundo React do zero, tá? Então, dessa forma, eu vou passar um conhecimento aqui para vocês, onde nós vamos analisar a fundo cada coisinha nova que alguém que vem do Vanilla JavaScript ou de qualquer outro framework e deseja entrar no universo React, certo? Dessa forma, assistindo esses vídeos aqui, você será capaz de entender qualquer outro vídeo aqui do canal a respeito do React e assim evoluir na sua carreira, certo? E antes de mais nada, é claro, eu preciso reforçar aqui que para você começar nessa série de vídeos para aprender a utilizar o React do zero, você precisa ter um conhecimento sólido em JavaScript, tá? Isso é essencial para que você consiga entender como o React funciona, sem que eu precise ficar pontuando os detalhes do JavaScript, né? Eu consigo fazer relação entre eles e comentar sobre o que o React tem de diferente e por que ele é tão melhor nesse sentido, né? Por que eu o escolhi como meu framework de desenvolvimento web. Além disso, precisa-se ter um conhecimento considerável já com HTML também e CSS, né? Apesar de que esses dois a gente está sempre renovando aqui no meio o React também, né? Então, a gente vai começar vendo as dependências que a gente precisa ter na nossa máquina para poder começar o nosso desenvolvimento com o React, certo? Então, vamos lá! Então, primeiramente, será necessário você instalar o Node.js na sua máquina, né? Se é que você já não tem. O React, ele gerencia dependências externas de bibliotecas, né? Que ajudam no processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa ter o Node.js na nossa máquina, pois todo esse gerenciamento de pacote é feito através dele, tá? Se você não conhece ou não sabe o que é Node.js, ele é um runtime do JavaScript que permite a gente utilizar código JavaScript para rodar no back-end, né? Nós conhecemos JavaScript naturalmente como a linguagem que o navegador entende, né? E assim a gente utiliza na parte frontal dos nossos sites. Mas o JavaScript também pode ser utilizado com o Node e também com o Dino, né? Que é uma alternativa ao Node também, para desenvolvimento back-end com o JavaScript, para rodar esses códigos no back-end, né? Só que como a gente vai estar gerenciando pacotes, o Node, ele vem com o NPM, que é Node Package Manager, né? Que é o que a gente precisa para mexer com o Node, com as dependências do React, né? Para o Windows, basta você instalar esse instalador aqui, ele vai baixar um arquivo .msi, né? E você precisa executar ele na sua máquina. Existem algumas alternativas também, como gerenciadores de pacotes para o Windows, mas nesse momento eu não vou falar a respeito disso, pois não tem necessidade, tá? Baixando o instalador e executando o Node, você consegue tê-lo rodando perfeitamente na sua máquina e em algum outro momento você pode vir a desinstalar e instalar uma versão mais atualizada, né? Aqui eu recomendo que vocês instalem a versão LTS, tá? Que ela é Long Term Service. Ela é geralmente a versão do Node que tem maior extensão de suporte, né? Então, se as suas aplicações forem construídas sobre uma versão LTS, ela vai ter suporte por mais tempo do que uma versão não LTS, né? E ela também vai ser mais segura. Para Linux também existem diversas alternativas, né? Você pode baixar os binários aqui no código através dessa opção aqui, baixando o código fonte e compilando o Node, ou instalá-lo a partir de um... ou utilizar um guia, né? Para instalar ele na sua distro. Se você for um iniciante em Linux, eu recomendo muito procurar no YouTube sobre como instalar o Node e coloque o nome da sua distro, né? Se é Ubuntu, Kubuntu, Mint... E dessa forma também você nos ajuda, né? Os criadores de conteúdo. Já no macOS, ele pode ser instalado através de um gerenciador de pacotes, né? Ou baixando o instalador aqui, que é o .package, né? Se for iniciar nesse sistema operacional, também recomendo muito procurar um guia a respeito, tá? E além do Node, uma dependência opcional seria o Yarn, né? Que nem eu falei, o Node vem com o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, né? Já o Yarn é uma alternativa ao NPM, que eu, pessoalmente, prefiro utilizar, né? Então, eu vou estar usando nessa série de vídeos. Você pode instalá-lo aqui no seu terminal, né? Através do npm install, traço, traço, global e Yarn, né? Que assim, você está... O npm install serve para instalar pacotes, né? Porque ele geralmente instala esses pacotes na sua pasta local, que é onde a gente geralmente utiliza nos projetos, né? Mas com o menos menos global significa que ele vai instalar o pacote subsequente globalmente no seu computador, né? Depois de fazer todas essas configurações, você pode rodar Node, Node, menos, menos, version para testar a versão do Node e se ele retornar aqui, significa que o Node foi instalado corretamente. Você pode verificar a versão do npm através do npm, traço, traço, version também, tá? São duas versões diferentes, a do package manager e a do Node, tá? E você pode verificar a do yarn com yarn, traço, traço, version também, tá? Assim você verifica a instalação desses três carinhas aqui e aí você já vai estar pronto para seguir com o desenvolvimento, tá? Para criar um projeto React, a gente vai utilizar o CRA, né? Então a gente já vai criar um projeto React, né? Com o CRA e eu já estou aqui numa pasta que é o diretório onde eu vou criar esse projeto, né? O CRA, ele é um comando disponível para criar uma aplicação pré-pronta e configurada o React, né? CRA seria siglas para Create React App, né? E é uma das alternativas de criar projetos com React que estaremos utilizando, né? Muitos projetos em produção utilizam o CRA e alguns optam por fazer uma configuração mais robusta utilizando Babel, Webpack e algumas outras ferramentas, né? No momento, o CRA vai ser suficiente para nós pois a gente vai poder focar em assuntos mais básicos do React ao invés da configuração do projeto, né? Porque é algo mais complexo. Em futuro, nós vamos entrar nessa questão, né? Do porquê de configurar um projeto React de forma manual e, no caso, o porquê de alguns sites utilizarem essa configuração manual e vamos avaliar os prós e contras disso, né? Então, para iniciar o projeto eu vou estar rodando o comando yarn create react app e aqui eu vou estar dando o nome first react app, né? Dessa forma aqui, eu estou pedindo para o yarn fazer o create de um react app com o nome first react app, né? Se você estiver utilizando o npm você pode rodar o comando npx, tá? create react app dessa forma, tudo junto com traços e o nome do seu app, tá? Só que eu vou estar utilizando o yarn, tá? E nos outros momentos sempre que eu utilizar o comando o yarn para rodar os comandos você procura a alternativa do yarn para o npm, né? Para o que você estiver utilizando caso você não tenha optado por utilizar o yarn também, tá? Então, dando o enter aqui no comando ele vai começar a instalar o react, né? Vai começar a gerenciar os pacotes tudo para nós lá numa pasta que é onde nós vamos modificar para iniciar o nosso projeto, né? Beleza! Quando ele aparecer aqui essa parte final ele já finalizou, né? A montagem do nosso template, né? Então, eu vou fazer um cd first react app e um yarn start, no caso seria para começar a aplicação Vamos fazer esse yarn start aqui, tá? Ele já vai iniciar o meu servidor de desenvolvimento aqui Então, aqui, ó ele já carregou no localhost 3000 quando eu fiz o yarn start, né? E ele abriu isso aqui para nós que ele é basicamente um template, né? Mostrando a logo do react diz que a gente tem que editar esse arquivo e salvar para ele recarregar a página e aqui ele tem um link para a documentação do react, né? Só que isso aqui esse projeto que veio pronto aqui, né? No caso ele já veio com alguns arquivos configurados para exibir tudo isso aqui, né? E para isso a gente precisa fazer uma limpeza nesse nosso nesse nosso código, né? Então, eu vou abrir o VS Code aqui na pasta do projeto Sim, eu confio nos autores E agora a gente vai fazer essa limpeza que eu comentei aqui na nossa na nossa pasta source, né? Que é onde fica todo o nosso código fonte Beleza? Então antes de passar na source nós vamos rever o que tem em tudo aqui, né? E para que serve, né? Esse yarn lock ele é basicamente do yarn que ele é um arquivo autogerável a gente não deve editar esse arquivo, né? Que ele mantém aqui alguns caches e algumas informações a respeito das dependências que a gente tem instalado nesse projeto, né? O readme ele vem pronto também do CRA mostrando algumas informações sobre o React, né? Mostrando alguns links de documentações como startar a aplicação como buildar ela e etc, né? Aqui no package.json ele tem as informações do nosso projeto, tá? Se você já mexe com o Node você tem familiaridade com esse arquivo aqui Tá? Aqui ele basicamente fala o nome do nosso app a versão dele se ele é privado e tal e aqui as dependências, né? Essas dependências são as bibliotecas que eu comentei anteriormente, né? São gerenciadas através do NPM ou do Yarn, né? Nesse caso E é por isso que a gente precisa ter o Node instalado na nossa máquina, né? Porque o React ele tem como dependência o JustDome o React o UserEvent React ReactDome ReactScript WebVitals e etc, né? Então todas essas informações aqui o React precisa são dependências dele pra ele funcionar, né? Esses scripts aqui são os scripts que a gente pode rodar, tá? Então a gente já viu o Start quando eu fiz o Yarn Start ali, né? Que ele startou essa aplicação Ele rodou o comando ReactScript Start E aqui tem o Build Test Eject E aqui a gente pode modificar também, né? A gente pode incluir novos scripts se a gente quiser de maneira personalizada E aqui tem algumas outras configurações do React a respeito do ESLint que é basicamente o cara que verifica se nosso código está bem escrito e alguns outros detalhes aqui dos nossos ambientes, tá? Aqui na pasta Public a gente tem alguns arquivos públicos, né? Tem o favicon o index.html duas logos aqui do React o manifest.json e robots.text, né? Algumas dessas informações aqui são a respeito de SEO e templates pra gente começar com o nosso app, né? Depois nós vamos limpar essa pasta aqui também E aqui na Source nós temos alguns arquivos que a gente já vai sair limpando, tá? Nós temos o app.css que é o CSS do nosso app que nem eu mostrei antes ali pra vocês o template aqui, né? Tudo foi criado pra exibir isso aqui na nossa página, né? Então a gente vai tirar essas coisas pra começar do zero O app.css a gente vai tirar o app.test que é basicamente o arquivo que descreve um teste pra nossa aplicação pra nossa aplicação tem como fazer testes com React e Jest, né? Mas nós não vamos entrar nessa parte agora O index.css que é o CSS mais global da nossa aplicação O logo.svg que é essa logo que tá girando ali, né? Na nossa aplicação aqui O report web vitals que é basicamente o carinha que serve pra reportar informações a respeito da performance da nossa página e o setup.test que é pra fazer o setup dos testes da nossa aplicação Nós vamos deixar apenas o app e o index, tá? Porque nós não vamos mexer com essas partes aqui que nós apagamos no momento, tá? Aqui no nosso app.js nós temos que fazer algumas refatorações, tá? Pois ele tá importando a logo e o CSS que a gente tem Então nós apagamos esse import, né? E aqui dentro dessa function eu vou tirar tudo isso aqui que já foi escrito pelo React, tá? Vou tirar essa class name e dentro dessa div eu vou colocar um h1 de hello world, né? Pois a gente vai fazer o nosso hello world aqui Outra coisa que eu gosto de fazer também pra não ter essa linha aqui de export default eu sempre coloco export default function aqui na frente e daí eu posso tirar essa partezinha aqui, tá? Que assim a gente tá exportando essa função aqui Eu já já vou explicar o motivo desse return dessa função e como é que tem HTML aqui dentro do JavaScript, tá? A gente já já vai ver disso E aqui no index a gente tem que tirar esse index.css o report web vitals que tá sendo importado que a gente não tem mais e tirar esses comentários aqui, tá? Aqui na pasta public a gente vai deletar todos os arquivos que não sejam o nosso index.html e o favicon, tá? Pois eles são arquivos daquele template que eu havia comentado anteriormente, né? Então basicamente o que nós vamos fazer agora é tirar algumas coisas aqui do nosso index.html pois ele tá bem poluído aqui, né? Primeiro que eu vou tirar esse comentário que tem aqui eu vou tirar esse comentário aqui também eu vou tirar também essa metatag aqui essa outra metatag e essa aqui, tá? Eu tiro tudo que tem abaixo do nosso link que importa o nosso favicon pra exibir esse iconezinho aqui no canto da nossa página, né? Até o title, tá? Então eu vou tirar tudo que tem aqui dentro e deixar esse arquivo o mais limpo possível, tá? Aqui no title a gente vai colocar o nome do nosso app, né? Que vai ser mhealth, tá? Que vai ser basicamente um mini blog a respeito de mental health, né? Saúde mental, certo? Então o que que tem nesse nosso arquivo index.html, né? Nós temos o metacharset do tf8 nós importamos o favicon que está aqui pra exibir no canto aqui da nossa página e nós temos o título dela, tá? Aqui no body do nosso html nós temos uma tag no script que ela vai exibir algo quando o navegador o local onde esse site nosso estiver sendo acessado não rodar javascript, tá? Ele vai dizer basicamente a seguinte mensagem você precisa do javascript pra rodar esse app pois todo app que é construído com react ele não gera um html pronto que é carregado pelo navegador ele gera esse html vazio aqui e todos esses arquivos de s aqui vão ser responsáveis por injetar algo que vai construir a nossa página no lado do navegador do usuário, né? Então essa tag no script serve para mostrar o que vai acontecer se esse carinha não tiver javascript nossa página basicamente não vai montar, né? Aqui a gente tem uma div com id root que a gente precisa deixar aqui, tá? Por quê? Aqui no nosso arquivo index.js nós estamos importando react pois react é lib de construção de interfaces e react-dom é a extensão dela para add-on para a árvore de elementos do html, né? Pois o react pode ser utilizado para construir várias outras coisas, né? Inclusive aplicativos mobile ou nativos com react-native que serve para construir aplicativos tanto para iOS quanto Android com um código só utilizando react e javascript, né? Aqui a gente está importando o app e eu já explico o porquê desse carinha aqui está sendo importado, tá? Mas basicamente aqui quando a gente importou o react-dom ele tem um método chamado .render, tá? E esse carinha aqui ele renderiza algo, tá? E o render ele aceita dois parâmetros o que ele vai renderizar que é o que tem aqui antes dessa vírgula e o segundo é onde ele vai renderizar, né? Vamos começar pelo segundo pois a gente sabe que aqui a gente está querendo renderizar algo, né? Onde a gente quer renderizar isso é no elemento que tem o id root aqui no nosso index.html, entendeu? Então a gente precisa ter esse id aqui para o react nesse momento achar essa div root e injetar todo o código dentro dela, tá? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos utilizando o react.strictMode que é basicamente algumas configurações de debug, tá? E da maneira como o nosso código final vai ser compilado, tá? Pois o navegador não necessariamente entende esse código aqui mas algum código é compilado para que o nosso navegador entenda, né? E aqui dentro a gente tem o app, né? Dentro dessa tag do strictMode a gente chama isso aqui de uma tag jsx pois é meio que um HTML no JavaScript mas a gente pode utilizar features do JavaScript, né? Tendo um HTML super poderoso aí E aqui dentro a gente está renderizando o app, né? Que é o carinha que a gente importou aqui e esse app está escrito aqui, né? E o que esse app faz? Ele exporta uma função chamada app que a gente importou e renderizou aqui, né? E dentro desse app a gente retorna algo o que nós estamos retornando é uma div com o h1 hello world e agora se eu vir aqui e executar esse nosso servidor aqui com o yarn start, né? Ele vai abrir aqui para mim no navegador uma página exibindo hello world Então, tudo foi injetado da maneira como eu falei que iria, né? Se a gente vir aqui em elements a tag no script se a gente não tivesse JavaScript habilitado, né? A div aí de root recebeu o que a gente injetou lá do app que é o div e o h1, certo? Sabendo disso nós vamos criar o nosso primeiro componente aqui, tá? A gente já criou o app mas nós vamos criar o nosso primeiro componente personalizado, né? Que vai ser o header da nossa página basicamente que vai ficar aqui no topo dela, tá? Hoje nós vamos apenas estruturar a nossa página e ao longo dos próximos vídeos nós vamos introduzir outros conceitos aqui do front-end com React, tá? Nós apenas vamos construir a estrutura dela para conseguir trabalhar nos próximos vídeos sobre outros assuntos do React, né? Só que antes de codar o nosso header nós vamos alterar a extensão desses nossos dois arquivos aqui que estão com o ponto JS, tá? Nós vamos alterar eles para o ponto JSX, tá? E como vocês podem ver ele até trocou o ícone aqui para o ícone do React, tá? E ele falhou em compilar aqui pois nós precisamos iniciar a nossa aplicação sempre que fazemos uma opa yarn deve não yarn start sempre que fazemos uma modificação complexa como essa aqui, né? ele vai voltar iniciar a nossa aplicação aqui e funcionar ao normal, né? Por que do JSX? Pois o que nós estamos fazendo aqui é um JSX é um HTML dentro do JavaScript, né? Só que ele funciona com a extensão .js afinal é um JavaScript, né? Mas o JSX diz que esse arquivo aqui é claramente um JSX que tem HTML dentro do seu JavaScript e ele vem com o ícone do React pois foi o React que adotou essa sintaxe de JSX aqui para construir a sua interface com o React DOM, né? Então agora para o header como que nós vamos fazer esse carinha, tá? Eu vou criar aqui dentro da pasta source deixa eu só fechar a publica aqui aqui dentro da pasta source uma pasta chamada components, tá? Que é onde nós vamos ter todos os componentes da nossa aplicação O que são componentes? Componentes são pedaços de código que serão utilizados na nossa aplicação mas eles são arquivos que podem ser importados e utilizados quantas vezes a gente quiser, né? Então ao invés de eu ter que codar isso aqui um bilhão de vezes eu vou codar uma vez no app importar essa função que eu já codei uma vez e eu posso repetir ela quantas vezes eu quiser, né? E nós vamos ver mais a fundo isso nos próximos vídeos, tá? Então aqui dentro de components eu vou criar o nosso header. Opa! Eu acabei colocando para criar uma pasta o nosso header.jsx, tá? Deixa eu apagar aqui a pasta e aqui dentro nós vamos escrever algum código, tá? Vai ser bem semelhante a esse aqui do app nós vamos fazer um export function tá? Nós estamos exportando uma função chamada header tá? E aqui dentro dela nós vamos retornar um HTML que vai ser uma tag header né? Com um h1 dentro dizendo mhealth né? Que é a parte do nosso header e aqui a gente tem um strong vai ter uma tag strong tá? Dizendo seu blog sobre saúde mental tá? Que é basicamente o título do nosso header e uma descrição dele, né? Então dessa forma aqui ó nosso código já tá feito o do header é basicamente isso e pra nós utilizarmos eu vou importar ele aqui no nosso app né? Se eu digitar aqui dentro dessa div ó se eu só digitar header abrindo a tag assim ó ele já me sugere aqui pra eu poder importar esse carinha né? E vocês veem que ele importa com essa desestruturação aqui pois eu não tô exportando por default né? Eu tô exportando um objeto e dentro desse objeto eu tenho o header então eu consigo acessar ele dessa forma tá? Eu não fiz o export default que nem o do app aqui pois dessa forma aqui a gente consegue ter uma melhor utilização da ferramenta do VS Code pra detectar auto imports assim né? Quando a gente estiver digitando nosso código ele já detecta e importa pra gente não ter que fazer isso manualmente tá? Vou salvar aqui se a gente voltar opa se voltar aqui na nossa página ele já tá mostrando mHealth seu blog sobre saúde mental né? E o mais interessante sobre componentes que eu falei é que se eu quiser mais de um header eu não preciso codar isso aqui de novo eu posso simplesmente copiar isso aqui e utilizar quantas vezes eu quiser tá? Eu posso ter no caso quantos headers eu quiser né? E minimizando aqui ó eu já tenho todo esse código duplicado aqui tá? Todas essas vezes e isso facilita muito o trabalho no dia a dia né? Reutilizar código usando os componentes tá? No nosso caso que a gente quer só um header então vamos deixar assim mesmo tá? Agora nós vamos fazer o componente de posts tá? Pois o nosso blog ele vai ser sobre saúde mental que vai conter vários posts na página principal né? Então agora nós vamos criar o componente que contém todos esses posts nós vamos utilizar dados falsos né? de forma estática no caso a gente vai escrever essas informações que nem a gente fez aqui isso aqui é uma informação estática pois não muda se eu não mudar em código né? Toda informação que só muda se você alterar em código ela é uma informação estática não necessariamente ruim mas é só uma maneira que às vezes serve e às vezes não né? No nosso caso aqui a gente vai começar estaticamente pra evitar maiores problemas no nosso processo de desenvolvimento tá? Então esses dados serão obtidos do Vitalc né? Que é um blog sobre saúde mental que realmente existe e eu vou estar utilizando esses posts deles né? pra simular os nossos aqui nesse momento tá? Então nós vamos ter que criar um arquivo aqui chamado posts.jss tá? Um outro componente onde nós vamos exportar uma função chamada posts também dessa forma aqui né? E a gente vai retornar algo o que que nós vamos retornar aqui? Nós vamos retornar numa ul que é uma unordered list uma lista não ordenada né? E nós temos vários itens dessa lista que é o list item né? Essa li aqui. Dentro desse list item a gente vai ter duas coisas o h2 que vai ser o título do nosso post e o p que vai ser a descrição dele tá? Eu já tenho alguns dados aqui salvo na minha colinha tá? Mas se você quiser pesquisa aqui por vtalk né? Pesquisando aqui ó você tem aqui saúde mental tá? E você tem diversas coisas aqui a respeito do blog deles né? A parte onde eu tirei isso aqui foi do blog de saúde mental né? Tem aqui no barra blog e aqui tem vários blogs que eu utilizei pra fazer essas informações fakes enquanto a gente coda tá? Então eu já coloquei aqui o nosso título e eu vou colocar aqui o p né? Você não precisa copiar isso aqui tá? Dessa forma que eu estou fazendo digitando do zero tá? Simplesmente pega lá do vtalk que nem eu mostrei algumas informações podem não ser as mesmas dependendo de quando você estiver desenvolvendo seu projeto né? Ou se quiser pegar de algum outro site fazer um outro tema pra esse app cara se sinta à vontade tá? O objetivo aqui é só mostrar na mão na massa como codar do zero com react né? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou importar esse carinha aqui logo abaixo do header eu vou ter os posts também né? então eu já vou exibir aqui o componente de posts e nós já temos um post aqui né? Então nós vamos ir criando as outras li's aqui tá? Eu vou fazer uma outra li aqui e eu vou colocar os dados na mesma estrutura tá? Aqui pra exibir pra vocês tá? Vocês podem colocar qualquer dado aqui desde que nós mantenhamos a mesma estrutura né? Então desde que seja uma li com h2 e um p dentro né? Então eu vou preencher os dados desse componente aqui e depois eu volto tá? Beleza eu preenchi todos os dados aqui né? E a que isso aqui é realmente simplesmente pro processo de estudo de desenvolvimento tá? Nunca utilize essas informações fora desse contexto aqui tá? Dessa forma nós já temos a estrutura da nossa página criada né? Nós conseguimos criar dois componentes importá-los né? renderizar eles dessa forma na página nós entendemos sobre como o React tá funcionando aqui por debaixo dos panos né? Entendemos o HTML padrão da nossa página e o porquê da gente ter apagado aqueles arquivos né? fazer uma limpeza pra começar com o projeto do zero Nós vamos continuar com o restante desse app no próximo vídeo no qual nós iremos melhorar o componente posts que tem muita repetição e pode ser componentizado tá? A gente detecta um componente quando nós vemos muita informação repetida que a gente podia componentizar e tornar mais fácil e manutenível o nosso código né? No próximo vídeo nós vamos ver sobre isso então e sobre como utilizar props para compartilhar dados entre componentes pais e filhos melhorando ainda mais o nosso código vejo você lá e até mais tchau tchau